Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos passar para vocês as 10 maneiras possíveis de conseguir o Green Card e morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês, e me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Bom galera, antes da gente começar o vídeo de hoje, é importante passar algumas informações para vocês. A primeira delas é que eu não sou advogado de imigração, então todas as informações que eu vou passar aqui para vocês foram informações coletadas na internet, inclusive eu vou deixar o site da imigração aqui dos Estados Unidos na descrição desse vídeo, onde vocês podem coletar maiores informações e tirar maiores dúvidas, né? Será que essas informações que eu estou passando aqui realmente são verídicas? Será que mudou alguma coisa no momento que você esteja assistindo esse vídeo, beleza? Lembrando que a publicação desse vídeo está sendo realizada no ano de 2019, e que atualmente, de acordo com as informações que eu pesquisei, essas são as possibilidades de se obter o Green Card aqui nos Estados Unidos. Então vale a pena você consultar um advogado de imigração para pegar maiores informações de como que vocês podem se qualificar para uma dessas possibilidades, e se alguma coisa mudou no período que você esteja assistindo esse vídeo, beleza? Uma outra coisa importante também, pessoal, é que nesse vídeo eu não vou falar sobre o programa MAVNI. Para você que não conhece, o programa MAVNI é um programa que foi desenvolvido pelo governo norte-americano e que possibilitava que cidadãos estrangeiros pudessem ingressar no serviço militar e assim conseguir a sua tão sonhada residência permanente e futuramente a sua cidadania. Como esse programa está inativo desde o ano de 2016, eu não vou incluir ele aqui nesse vídeo, beleza? Porém, se você quiser ter maiores informações sobre o programa MAVNI, sugiro que você pesquise informações na internet ou até mesmo o site da imigração, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, pessoal, vamos começar pelo método mais comum, mais popular aqui nos Estados Unidos, que é através do grupo familiar, o casamento. Você pode adquirir o Green Card se casando com um cidadão americano. Já ouvi alguns casos também que se você se casar com um residente permanente também é possível, mas vale a pena consultar com um advogado de imigração, beleza? Um visto de noiva ou noivo, K1, é um visto para noivo de cidadão americano, para quem deseja viajar para os Estados Unidos com a finalidade de se casar e morar no país. Então, para aquele cidadão estrangeiro que não está aqui nos Estados Unidos, ele pode sim vir aqui para os Estados Unidos a título de casamento e aí no caso é solicitado um visto chamado K1, que é o visto de noivo. Geralmente esse visto, pessoal, você tem que casar com um americano em até três meses. Os vistos K2 são para filhos menores de 21 anos. E agora vem um ponto interessante. Vítimas de violência doméstica podem ter direito a solicitar o Green Card para si em conformidade com um programa conhecido como VAWA, que chama de VAWA. Acho que é assim que se chama. Bom, galera, esse caso aqui é o seguinte. Existem muitos casos de pessoas que casam com cidadãos americanos ou até mesmo residentes permanentes e no decorrer desse casamento, dessa relação matrimonial, acontecem alguns sérios problemas. Às vezes violência doméstica, violência psicológica, violência em vários aspectos para com o imigrante. Então, o imigrante pode pleitear sim o Green Card se ele não o tiver, se de repente acontecer uma situação como essa, que está sofrendo algum tipo de violência por parte do cônjuge. Então, existe uma possibilidade da pessoa que não tem o Green Card, porém se casou com um americano ou residente permanente, solicitar o Green Card sozinho, né? Por conta própria, se sofreu algum tipo de violência doméstica ou psicológica, beleza? A vítima deve ser casada com um cidadão americano ou residente permanente legal. Olha lá, é aquilo que eu falei pra vocês. O importante é que haja uma situação que, como um todo, comprove que houve abuso, controle e crueldade por parte de um cônjuge sobre o outro. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Se no decorrer da relação houve abuso físico, psicológico, né? E, às vezes, a pessoa não tem o Green Card ainda, porém foi casada, está casada com um cidadão americano ou residente permanente, ele pode entrar com esse processo e conseguir o seu Green Card por conta própria, beleza? Vamos pra segunda opção também, galera, que também faz parte do grupo familiar, que é o parentesco. Caso você tenha uma relação familiar direta com um cidadão americano, lembramos que, neste caso, este cidadão será o responsável por você neste processo. Ou seja, ele será o seu patrocinador. A sigla em inglês, sponsor. Então, é a pessoa que vai pleitear o Green Card pra você. Cidadãos americanos podem solicitar permissão ao governo americano para que certos parentes diretos possam viver permanentemente nos Estados Unidos. E aqui ele dá alguns exemplos. Filhos solteiros menores de 21 anos. Então, se de repente você tem algum filho e ele é solteiro, menor de 21 anos, pode se qualificar também. E pais, desde que o cidadão americano tenha 21 anos ou mais. Então, às vezes a pessoa tem até cidadania americana, né? Isso acontece muito, de repente os pais vieram pra cá, tiveram os filhos aqui nos Estados Unidos, voltaram pro Brasil, porém a regrinha fala que a pessoa tem que ter pelo menos 21 anos ou mais. Porque é ela que vai ser a patrocinadora do Green Card, beleza? Para uma petição para trazer seu pai, mãe, irmã e irmão para viver nos Estados Unidos como titular de um Green Card, você deve ser um cidadão dos Estados Unidos e pelo menos 21 anos de idade. Residentes permanentes não podem pedir para trazer os pais e irmãos para viver permanentemente nos Estados Unidos. Então, de acordo com a regrinha aqui, se a pessoa tiver somente o Green Card, ela não pode trazer, né, irmãos, irmãs, pais e mães, beleza? Vale a pena você consultar com um advogado de imigração para saber se tudo isso procede, se teve alguma mudança no momento que você está assistindo esse vídeo, beleza? Vamos para a terceira opção agora, pessoal, que é por adoção. A Convenção de AIA, de 29 de maio de 93, sobre a proteção de crianças e cooperação em matéria de adoção internacional, entre parentes, convenção, estabelece proteções processuais que beneficiam as crianças, famílias de natalidade e futuros pais adotivos envolvidos na adoção. Os cidadãos dos Estados Unidos que planejam adotar a partir de um país de convenção devem seguir um conjunto específico de etapas para adotar e obter os benefícios de imigração para os seus filhos. Então, existe a possibilidade de trazer, né, crianças de outros países para morar aqui nos Estados Unidos, né, a título de adoção, porém, tem que seguir inúmeras etapas, beleza? Os vícios IH3 são geralmente para crianças adotadas em um país de convenção. Crianças com menos de 18 anos geralmente adquirem a cidadania norte-americana quando entram nos Estados Unidos com um visto IH3, a fim de residir na custódia legal e física de seu pai ou mãe, cidadãos americanos. Nesses casos, o USCIS, que é a imigração, envia certificados de cidadania sem exigir formulários ou taxas adicionais. Os vícios IH4 são geralmente para crianças provenientes de um país de convenção que será adotado nos Estados Unidos. Os beneficiários do IH4 não adquirem a cidadania americana ao entrar nos Estados Unidos, mas são residentes permanentes legais até que a adoção seja completa e final. A quarta possibilidade, pessoal, é através do trabalho. E aí nós vamos falar dos vícios EB. Então, nós vamos falar do visto EB1 até o EB4, beleza? A sigla EB, pessoal, significa Employment Base, que é baseado em emprego, né? Uma petição de green card baseada em emprego, beleza? Então, vamos falar cada uma das opções aqui. Vamos começar pelo EB1. O EB1 é uma categoria de visto disponível para cidadãos estrangeiros que demonstrem capacidade extraordinária em seu campo, seja nas áreas de ciências, artes, educação, negócios ou atletismo. A habilidade extraordinária é normalmente comprovada através da demonstração de aclamação nacional ou internacional. Geralmente, aquela pessoa que tem uma habilidade extraordinária, e essa questão da habilidade é muito subjetiva. Porém, ela tem que ter uma premiação nacional, né? Uma aclamação nacional. Então, é algo bem inusitado, né? Isso geralmente acontece com pessoas que ganham prêmios, pessoas da área de artes, ciências e outras mesmo de esportes, né, galera? O EB2 é um visto baseado em emprego, se a pessoa for um membro das profissões que possuem um grau avançado ou equivalente, ou um cidadão estrangeiro que tem uma capacidade excepcional. Então, é aquela pessoa extraordinária, né, pessoal? Você deve ser capaz de mostrar habilidades excepcionais em ciências, artes ou negócios. A habilidade excepcional, abre aspas, significa um grau de especialização significativamente acima do que normalmente é encontrado nas áreas de ciências, artes ou negócios. Então, aqui, né, também complementando, é uma segunda categoria de visto para aquelas pessoas excepcionais, né? E aí, é fundamental você consultar um advogado de imigração para entender um pouquinho dessa diferença do EB1 para o EB2, beleza, pessoal? A pergunta que o aplicante deste tipo de visto deve se fazer é, abre aspas, o que eu tenho ou conheço de excepcional que possa acrescentar algo ao povo americano? Então, geralmente, aquelas pessoas, né, cientistas, pessoas que desenvolveram alguma coisa muito importante para o país, né, são pessoas que podem se qualificar para essa modalidade de visto, né, o EB2. Então, às vezes, você tem algum projeto inusitado que você desenvolveu que pode contribuir para o povo americano, quem sabe você não pode se qualificar para um visto EB2, beleza? O visto EB3 é uma categoria de visto para trabalhadores qualificados, profissionais ou outros, né? Eu acho que esse outros, ele quer dizer não qualificados também, tá, galera? Este visto de emprego é para aquelas pessoas que pretendem entrar nos Estados Unidos para assumir um emprego que requer, dois pontos, bacharelado ou equivalente. Geralmente, pessoal, essa parte do equivalente, algumas agências conseguem fazer essa equiparação do nível de experiência da pessoa, o tempo de experiência que ela tem no mercado para cada ano de curso de bacharelado, beleza? O EB3 exige o bacharelado, porém, existe uma possibilidade para aquelas pessoas que não têm o bacharelado, beleza? Que é a faculdade. Dois anos de treinamento ou experiência na maioria dos casos. Então, a pessoa tem que ter experiência naquela área de atuação. Ou, em alguns casos, menos de dois anos de experiência para se tornar proficiente, definido como não qualificado. Então, para aquelas pessoas que não têm qualificação, né? Às vezes não se formaram em nenhuma área do conhecimento, administração, direito e assim por diante. Porém, essas pessoas também podem se qualificar. Isso acontece muito com quem vem trabalhar aqui em fazendas. Até mesmo no McDonald's existe essa possibilidade para pessoas não qualificadas. Bom, galera, agora vamos para a última categoria, o visto EB4. Essa categoria de visto é para trabalhador religioso. Trabalhadores religiosos de qualquer religião, ministros, obreiros de uma função religiosa tradicional e aqueles com vocação religiosa podem se qualificar para residência permanente através de seu trabalho. O candidato deve vir trabalhar pelo menos 35 horas por semana, em média, para o trabalho peticionário. Geralmente, pessoal, tanto o visto EB3 quanto o visto EB4, ele parte do pressuposto que uma empresa americana está contratando um cidadão estrangeiro para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, beleza? Então, você não pode fazer a solicitação do green card por você mesmo. Uma empresa tem que solicitar esse green card para você, seja no caso do visto EB3, que é para trabalhadores qualificados ou não qualificados, e no caso do EB4, que é para trabalhadores religiosos. Lembrando que o visto EB1 e o EB2, ele também pode ser self-petitium, então a pessoa pode fazer a petição por ela mesma, né? Então, vale a pena vocês consultarem um advogado de imigração para ter maiores informações, né? Como que você pode fazer isso, se é possível mesmo, beleza? Bom, galera, vamos para a quinta opção, que é através do investimento. E é importante falar duas situações. Eu vou apresentar aqui para vocês dois vistos. O primeiro deles é o L1, que é um visto de trabalho temporário, um visto classificado como não imigrante, porém esse visto pode fazer com que a pessoa alcance o seu green card. O outro visto que eu vou passar para vocês é o visto EB5, que também faz parte daquele grupo de vistos de trabalho, porém eu vou classificar aqui pessoalmente como vistos de investimento, porque tanto o L1 quanto o EB5 exigem que você injete um capital financeiro dentro dos Estados Unidos. Então, modéstia à parte, eu classifico como vistos de investimento, beleza? Os vistos L1 estão disponíveis para funcionários de uma empresa internacional com escritórios, né? Ou cegos nos Estados Unidos e no exterior. O visto permite que tais trabalhadores estrangeiros se mudem para o escritório da empresa nos Estados Unidos, depois de terem trabalhado no exterior para a empresa por pelo menos um ano contínuo, dentro dos três anos anteriores da admissão nos Estados Unidos. Então, fazendo um breve resumo pessoal, na internet a gente vê muitas informações sobre o visto L1, né, que falam muito sobre ser um visto de investimento, que na verdade é um visto de trabalho temporário, ou seja, é aquele visto para vir trabalhar e depois voltar para o seu país de origem. O que acontece muito, pessoal, é que no tempo, lá atrás, muitos brasileiros utilizaram desse visto de uma forma para imigrar aqui para os Estados Unidos. Então, a pessoa tinha uma filial lá no Brasil, tinha uma filial aqui nos Estados Unidos, o sócio, né, proprietário, manager, alguém muito importante da empresa, se transferia de uma filial para outra, de certa forma, conseguia morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Porque o visto L1, pessoal, é um visto de transferência intra-companhia. Então, subentende-se, pessoal, que para que essa empresa dos Estados Unidos, né, essa filial aqui possa funcionar corretamente, é indispensável o envio do CEO, o gerente, o manager de lá do Brasil para cá para os Estados Unidos. Existem os casos onde a pessoa, de fato, trabalhou numa grande companhia e foi transferido para cá, porém, existem aqueles casos onde a pessoa investiu dinheiro aqui e abriu uma filial aqui nos Estados Unidos, como uma maneira de conseguir se transferir de uma filial para outra e, assim, conseguir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Para aqueles com o visto L1, o melhor green card para se inscrever é o EB1. Isso ocorre porque eles são mais prováveis para executivos ou gerentes dentro da sua empresa. Então, é um método aí que as pessoas acabam utilizando, né. A pessoa já está aqui há um longo período de tempo, ela vai e corre e aplica para um visto visto EB1, beleza? Uma grande vantagem de adquirir seu cartão verde, né, o green card, através da categoria de visto EB1 é que você pode evitar o complexo processo de certificação da mão de obra. No entanto, a petição deve ser apresentada com certa documentação que comprove que o empregado é elegível para um green card. Ele deve ser preenchido pelo empregador nos Estados Unidos, que também deve ser o mesmo empregador em seu país de origem. Uma vez que o status EB1 tenha sido aprovado, você deve enviar o formulário I-485 aplicado para registro de residência permanente ou ajustar status, que é o formulário básico de solicitação do green card. Então, no caso aqui do ajuste de status, pessoal, é para aquela pessoa que às vezes entrou com o visto L1 e vai ajustar o status para o green card, né, através do EB1. Então, é um dos processos existentes aqui que muitas pessoas que vêm com o visto L1, visto classificado como não-imigrante, trabalho temporário, conseguem migrar para um futuro green card, beleza? O visto EB5 é uma categoria de preferência baseada no emprego ou programa de visto de investidor imigrante. Criado em 1990 pela lei de imigração, fornece um método para os investidores imigrantes elegíveis se tornarem residentes legais permanentes nos Estados Unidos. O programa EB5 destina-se a encorajar tanto investimento estrangeiro quanto crescimento econômico. O visto EB5 fornece um método de obter um green card para cidadãos estrangeiros que investem em uma nova empresa comercial nos Estados Unidos. O programa EB5 permite que cidadãos estrangeiros, seus cônjuges e filhos solteiros com menos de 21 anos possam obter um visto dos Estados Unidos baseado apenas em um investimento mínimo em uma empresa com fins lucrativos que crie ou retenha um número específico de vagas. Geralmente, esse investimento tem que oferecer vagas para cidadãos americanos aqui nos Estados Unidos. Para obter o visto, os indivíduos devem investir 1 milhão de dólares ou pelo menos 500 mil dólares em uma área de emprego direcionada, alto desemprego ou área rural, criando ou preservando pelo menos 10 empregos para trabalhadores americanos, excluindo o investidor e sua família imediata. Tem que investir um dinheiro e esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, de certa forma, tem que gerar emprego para pelo menos 10 cidadãos americanos, excluindo os cônjuges e filhos. Se a petição do investidor estrangeiro for aprovada, o investidor e seus dependentes receberão uma residência permanente condicional com validade de 2 anos. No período de 90 dias antes da expiração da residência permanente condicional, o investidor deve apresentar provas documentando que o investimento total necessário foi feito e que 10 trabalhadores foram mantidos ou 10 postos de trabalho foram criados ou serão criados dentro de um período de tempo razoável. Então, resumindo, pessoal, não basta só investir o dinheiro, você tem que torcer para que dê certo o investimento e que gere pelo menos 10 vagas, 10 posições de trabalho para cidadãos americanos aqui nos Estados Unidos. Então, tem que ser um investimento sustentável. Bom, galera, vamos para a sexta possibilidade que é através da loteria, a famosa loteria do Green Card. Vamos ler a descrição aqui. O programa Diversity Immigrant Visa, também conhecido como Loteria do Green Card, é um dos programas de loterias do governo dos Estados Unidos para receber um cartão de residente permanente nos Estados Unidos, o famoso Green Card. A Lei de Imigração de 1990 estabeleceu o atual e permanente programa a loteria administrada pelo Departamento de Estado e conduzida sobre o Ato de Imigração e Nacionalidade, entre parentes INA. Ela disponibiliza 50 mil vícios de imigrantes atualmente e visa diversificar a população imigrante nos Estados Unidos, selecionando candidatos de países com baixo número de imigrantes nos cinco anos anteriores. A partir de 2017, cerca de 20 milhões de pessoas se inscreveram para a loteria a cada ano. Para entrar na loteria, os candidatos devem ter nascido em um país elegível e aí você tem que entrar lá no site para saber quais são os países elegíveis, lembrando que no caso está considerando a nacionalidade. Então, para quem tem dupla cidadania, fica a dica para você aí. Ele deve ter completado pelo menos um ensino médio ou pelo menos dois anos de experiência de trabalho, em uma ocupação que requeira pelo menos dois anos de treinamento ou experiência. Eles também devem satisfazer os requisitos gerais de imigração, como meios de apoio sem antecedentes criminais e boa saúde. O Brasil atualmente não está mais participando, porém eu já conheci um brasileiro que atualmente mora na Flórida. Ele conseguiu através da loteria do Green Card. Também já conheci, acho que era um moço da África que conseguiu através da loteria do Green Card. Entra lá no site da imigração, vê quais são as listas de países participantes, lembrando que eles consideram a cidadania e não aonde você mora exatamente. Então, se você é um brasileiro com dupla cidadania e se de repente o Brasil não está lá disponível, mas um dos países a qual você tem a cidadania e está, de repente uma ótima oportunidade de você poder se qualificar e quem sabe um dia você for sorteado na loteria do Green Card. Eu acho que essa modalidade deve ser tão difícil quanto ganhar na Mega Sena, mas não custa tentar, vai que um dia você consegue, beleza? Vamos para a sétima possibilidade pessoal, que é através de vítima de atividade criminosa, o chamado visto U. O visto U é um visto de não imigrante dos Estados Unidos, que é reservado para vítimas de crimes e seus parentes próximos que tenham sofrido abuso mental ou físico substancial enquanto estiverem nos Estados Unidos, ou seja, tem que estar aqui fisicamente, e que estejam dispostos a ajudar policiais e funcionários do governo na investigação ou acusação da atividade criminosa. Então, não basta ter só sofrido o crime, você tem que de certa forma ajudar os agentes policiais aqui para resolver o caso. Ele permite que essas vítimas entrem ou permaneçam nos Estados Unidos quando, de outra forma, não poderiam fazê-lo. O Congresso dos Estados Unidos cruou o visto U, não imigrante, com a aprovação do ato de proteção às vítimas do tráfico e violência, incluindo a Lei de Proteção à Mulher Imigrante Desgastada, em outubro de 2000. A lei destina-se a fortalecer a capacidade dos órgãos policiais de investigar e julgar casos, violência doméstica, agressão sexual, tráfico de pessoas, entre outros crimes, oferecendo, ao mesmo tempo, proteção às vítimas de tais crimes. A legislação também ajuda as agências de aplicação da lei a servir melhor às vítimas de crimes. Depois de três anos de presença física contínua nos Estados Unidos, enquanto status U de não imigrante, um portador de visto U pode ser elegível para ajustar o status e se tornar um residente permanente legal, se certos requisitos forem apresentados e atendidos. Então, vale a pena vocês pesquisarem melhor sobre o visto U. Existe uma série de crimes, né? Eu vou ler alguns crimes aqui pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma média. Rapto, contato sexual abusível, chantagem, violência doméstica, extorsão, falsa prisão, mutilação genital feminina, assalto criminoso, fraude na contratação de mão de obra estrangeira, refém, incesto, servidão involuntária, sequestro, homicídio, assassinato, obstrução de justiça, perjúrio, prostituição, estupro, assalto sexual, essa eu nunca vi falar não, exploração sexual, tráfico de escravos, perseguição, tortura, tráfico, adulteração de testemunhas, restrição criminal ilegal e outros crimes relacionados, incluindo tentativa, conspiração ou solicitação de qualquer uma dessas ofensas, ou atividade similar em que os elementos do crime sejam substancialmente semelhantes. Então existe uma série de crimes elegíveis, vale a pena você consultar um advogado de imigração se de repente você sofrer alguma dessas coisas aqui nos Estados Unidos, né, que a gente não deseja para ninguém, mas de repente você pode se qualificar para o visto U, lembrando que é um visto classificado como não imigrante, porém você pode se tornar futuramente elegível a um green card, beleza? Bom galera, vamos para a oitava possibilidade que é através de asilo ou refúgio. Então vamos ler aqui a descrição. Os Estados Unidos reconhecem o direito de asilo para indivíduos conforme especificado pelas leis internacionais e federais. Refugiados compõem cerca de um décimo da imigração anual total para os Estados Unidos, embora algumas grandes populações de refugiados sejam muito proeminentes. O asilo tem dois requisitos básicos. Primeiro, um solicitante de refúgio ou asilo deve demonstrar que teme perseguição em seu país de origem. Em segundo lugar, o requerente deve provar que seria perseguido por causa de um dos cinco motivos protegidos. Um, raça. Dois, religião. Três, nacionalidade. Quatro, opinião política. E cinco, grupo social específico. A lei de imigração de nacionalidade, INA, autoriza o procurador-geral a considerar asilo se um estrangeiro não puder ou não desejar retornar ao seu país de origem porque sofreu perseguições passadas ou tem um receio fundado de perseguição futura por conta de raça, religião, nacionalidade, filiação a um grupo social específico ou opinião política. Os Estados Unidos são obrigados a reconhecer pedidos válidos de asilo nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu protocolo de 1967. Conforme definido por esses acordos, um refugiado, uma pessoa que está fora de seu país de nacionalidade ou local de residência habitual se estiver apátrida, que devido ao medo de perseguição por causa de um terreno protegido, é incapaz ou não quer a proteção do Estado. Então, geralmente para pessoas que estão sendo perseguidas por esses grupos que eu passei para vocês, preferência política, religiosa, até mesmo orientação sexual, essas pessoas se conseguirem se qualificar, elas podem sim obter o seu green card para morar aqui nos Estados Unidos. E aí vale a pena você procurar um advogado de imigração porque a partir do ano de 2018 tiveram algumas mudanças no processo de asilo. Então é fundamental que você consulte um advogado de imigração para saber o que mudou e como você pode ou não se qualificar se você é uma dessas pessoas que eu passei aqui para vocês, que foi perseguida no seu país de origem e sofre algum tipo de repressão por N questões e que de repente você quer vir para cá e tem medo de sofrer alguma coisa lá no seu país, então consulte um advogado de imigração. A nona possibilidade é através de informante do governo, o visto S. O visto S é um visto de não imigrante que permite viajar para os Estados Unidos para indivíduos que sejam testemunhas, informantes ou de outra forma fornecendo informações sobre uma organização criminosa e cuja presença nos Estados Unidos seja necessária para a aplicação da lei, investigar ou processar. A classe de visto S, incluindo o visto S5 e o S6, foi criada em 1994 pelo Violent Crime Control and Law Enforcement Act. Um indivíduo admitido em um visto S pode permanecer por um período de até 3 anos nos Estados Unidos, deve relatar seu paradeiro ao Procurador-Geral dos Estados Unidos trimestralmente, não deve ser condenado por um crime punível com mais de um ano de prisão e deve renunciar o seu direito de contestar uma possível deportação. Uma vez que uma pessoa admitida sobre um visto S tenha completado os termos de sua classificação, um órgão de aplicação da lei federal ou estadual ou um Procurador-Geral dos Estados Unidos pode apresentar um pedido de residência permanente em seu nome. O visto S foi criado em 1 de outubro de 2001 em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro. Então, esse caso aqui, pessoal, eu converso para vocês que é novo para mim, não conhecia, porém, em medida daquela situação do 11 de setembro, que foi uma situação lamentável que aconteceu aqui nos Estados Unidos, eles acabaram criando esse visto para pessoas que são informantes do governo para ajudar na repressão desses crimes, dessas organizações, facções criminosas, beleza? Então, visto S, é uma possibilidade de conseguir o Green Card aqui nos Estados Unidos. E a décima última possibilidade é através de anistias ou decretos presidenciais. Então, primeiro, vamos ler a definição de anistia. 1. Esquecimento, perdão em sentido amplo. 2. Ato do poder público que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenação e suspende diligências persecutórias. Um decreto é uma regra de direito geralmente emitida por um chefe de Estado, como o presidente de uma república ou monarca. De acordo com certos procedimentos, geralmente estabelecidos em uma constituição. Tem a força da lei. O termo específico usado para este conceito pode variar de país para país. As ordens executivas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, por exemplo, são decretos, embora um decreto não seja exatamente uma ordem. Então, vamos citar aqui um exemplo de anistia para vocês. Em 1986, Ronald Reagan, o presidente vigente, assinou a conhecida lei de anistia, que deu a mais de 3 milhões de imigrantes ilegais a permissão para obter a cidadania se cumprissem vários requisitos, desde ter residido nos Estados Unidos durante os 4 anos anteriores até não possuir antecedentes criminais. Então, na época, Ronald Reagan assinou essa anistia que legalizou inúmeras pessoas que atendiam a esses e outros requisitos, beleza? Vamos agora para exemplos de decretos. Em 1994, o Congresso promulgou a sessão 245i, do INA, permitindo que certas pessoas que não eram elegíveis para o ajuste de status nos Estados Unidos, ou seja, pessoas indocumentadas, pagassem uma multa pela conveniência de ajustar o status sem sair dos Estados Unidos. O então presidente Clinton sancionou uma disposição que mudou a natureza da sessão 245i, daqueles indivíduos nos Estados Unidos para quem um visto de imigrante ou solicitação de certificação de trabalho foi apresentada em ou antes de 14 de janeiro de 1998. Então, aquela famosa lei do Clinton, que vocês já ouviram falar. Assim, um beneficiário de um pedido de certificação ou petição de visto de imigrante apresentado até 30 de abril de 2001, preserva a elegibilidade de um indivíduo para ajustar o status sobre a sessão 245i, se determinadas condições forem atendidas. Então, na época, tinha uma série de requisitos que a pessoa tinha que atender, ter pago impostos, não ser um cidadão criminoso aqui nos Estados Unidos. Então, uma série de requisitos e assim elas puderam se qualificar para conseguir se legalizar através desse decreto do Clinton. Sim, eu já conheci várias pessoas que conseguiram se legalizar dessa forma e existem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que estão nesse processo até hoje ou que já conseguiram o seu green card e hoje estão até cidadãos americanos. Em 15 de junho de 2012, o presidente Barack Obama emitiu um memorando anunciando o programa DACA, Ação de Ferida para Chegadas Infantis, DACA. É uma política de imigração americana que permite que alguns indivíduos com presença ilegal nos Estados Unidos, depois de serem trazidos para o país quando crianças, recebam um período renovável de dois anos de deferimento e se tornem elegíveis para uma permissão de trabalho nos Estados Unidos. O DACA não fornece um caminho para a cidadania para os destinatários, conhecido como Dreamers. Para ser elegível para o programa, os destinatários não podem ter crimes ou contraversões graves em seus registros. Então aqui, pessoal, aquele famoso decreto, o DACA, que geralmente para pais que trouxeram filhos lá atrás, quando eram crianças, aqui para os Estados Unidos, que não tiveram direito de escolha, se queriam ou não ficar aqui de maneira irregular, o presidente Barack Obama assinou esse decreto que permitia que essas crianças, após concluído o high school, tinham a possibilidade de obter um social security number e uma permissão de trabalho para trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Até pelo fato de elas terem uma experiência de vida maior aqui nos Estados Unidos do que nos seus países de origem. Então elas acabam sendo tão americanos quanto as pessoas que nasceram aqui em solo americano, beleza? Então esses são alguns exemplos de decretos também. Atualmente, pessoal, no ano de 2019 não tem nenhuma lei de anistia, nenhum decreto específico disponível para cidadãos estrangeiros que estão aqui de maneira irregular, que possam regularizar a sua situação imigratória no país. Porém, vira e mexe governos que vão aparecendo, vão soltando decretos, ou quem sabe algum dia lança uma anistia e você pode ou não se qualificar se você estiver aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, que todas essas informações foram consultadas na internet. Fiz um resumo. Como vocês viram aqui, eu li basicamente tudo. Então é fundamental que vocês pesquisem com um advogado de imigração, porque eu não sou advogado de imigração, beleza? Vou deixar aqui abaixo o link do site da imigração onde vocês podem ter maiores informações, saber se faltou alguma informação que eu tinha que ter passado para vocês, saber algum detalhe específico que geralmente um advogado de imigração vai ter maiores informações para te passar e que, quem sabe, você pode se qualificar para uma dessas modalidades aqui nos Estados Unidos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!